Olha, em Varza Grande, dois adolescentes com idade de 15 e 16 anos roubaram a bolsa e o celular de uma jovem durante a ação. E ainda atiraram contra a vítima. O resultado você acompanha agora na matéria do Zé Porto. Fala, Porto! Os dois menores foram apreendidos por policiais no 25º Batalhão em Varza Grande, que atua ali na região da Grande Cristo Rei. Um ato infracional de roubo, a mão armada e ainda uma pistola 635 municiada. É o tipo da arma pequena, mas letal, uma arma extremamente perigosa, porque ela acaba deixando a munição alojada na pessoa. Isso provoca aquela morte agonizante, quando o bandido acaba desferindo um tiro contra a vítima. E a grande preocupação da polícia era essa. Eles abordaram, inclusive, uma adolescente para levar dela o celular. E, é claro, queria outros pertences, inclusive dinheiro. Um tem 15, o outro tem 16 e eles seriam aí desta região do Cristo Rei, mas um deles parece que veio do interior do estado para cá, da cidade de Campo Verde. Atiraram, tiraram na lateral da vítima e, segundo o relato do que foi detido, o menor que foi detido, ele, ao tentar, ao sacar a arma, ele deu o disparo. Então, aí veio o nervosismo, aquela ansiedade e a situação do próprio crime em si. A sorte pegou na lateral, mas e se vai na vítima? Então, seria mais uma situação complicada. Mas acertou a menina? Não chegou a acertar, ela atirou na lateral dela e efetuou o disparo nessa lateral. Então, ele mata ou ele se mata também, né, Sérgio? É preocupante essa situação dos dois por conta da própria questão da arma de fogo em si, né? E a própria arma que está, ela tem uma particularidade e toda pistola e todo manuseio de arma, existe um treinamento para isso. E os menores e outros estão usando aleatoriamente, como se fosse uma questão de arma de brinquedo. E aí acontecem essas situações aí. Graças a Deus, não houve nenhuma fatalidade maior com a vítima, só a situação do roubo em si. Mas é a recuperação dos bens e a prisão dos infratores. Com as imagens do Itacir Meirel e apoio técnico do Cristiano, José Porto, para o Cadêia Neres.